Assim, minha mãe não conhecia, a gente não conhece ninguém da família da minha mãe. Minha mãe foi criada no colégio interno e ela saiu de lá, né, adolescente, que naquela época os adolescentes saíam para trabalhar em casa de família, né, e ela saiu para trabalhar em casa de família. E na época, ela tinha 17 para 18, ela conhecia o meu pai e acabou que transaram e ela engravidou logo. Ela era vítima, engravidou e minha mãe ficava para lá e para cá, dormindo na casa dos outros, não tinha onde dormir. Meu pai falou que o filho não era dele, eu não era filha dele. Você foi a mais velha? Você é a mais velha? Na verdade, parte de pai, eu tenho muitos irmãos, entendeu? Porque eu tenho irmãos, tenho mais três, mais para o pai de mãe, entendeu? O pai de pai lá, meu filho, tem um monte. E minha mãe, na época, minha mãe contando que no carnaval ela foi, né, levar, eu era pequenininha de braço para ele ver e falou assim, não é minha filha não, entendeu? E aí ela lutou ali, minha mãe já foi trocadora de ônibus, minha mãe já fez de tudo. Pouco na vida, coitada, sempre sofreu muito. E eu cresci vendo essas coisas. E aí ela foi morar com uma pessoa que deu um teto para ela que não era meu pai, mas me criou como se eu fosse filha dele. E ela não gostava dele, tipo, ela só foi porque ela tinha que ter um teto para a filha dela. Porque eu quase morri, porque eu ficava numa comunidade, uma pessoa para minha mãe trabalhar. Minha mãe, às vezes, dormia na rua, porque a comunidade estava tendo tiro, essas coisas, ela não conseguia subir. Ela dormia na rua para poder no dia seguinte. Ou então, ia até lá na garagem, que o menino deixava ela dormir para começar a trabalhar no dia seguinte, né? Então, ela passou muito bem. Então, ela falou, vou ficar com minha filha. Então, ela falava que o meu umbigo apodreceu, a pessoa não estava cuidando direito. E o médico falou, quer ver sua filha viva, eu pegava muito álcool, assim, botava, tchá, para poder, eu gritava, para poder, ainda mais o umbigo, né? E ela foi morar com essa pessoa, que ela morou, o quê? Uns nove anos com essa pessoa, dez anos, por aí. Só que aí tinha briga, eu cresci vendo aquilo tudo, sabe? Minha mãe apanhava, enfim, minha mãe não podia trabalhar, depois que ela começou a trabalhar, para ter o direito dela, sabe? Então, mas sempre assim, tinha que chegar em casa cedo, se chegasse tarde, minha mãe não podia sair, final de semana. Se fosse numa festa, era hora para chegar, não podia demorar. Uma vez, eu vim andando com a minha mãe, de Caxias até o Irajá. Tipo, é chão. É longe. É chão. Vou te botar aí, umas cinco horas andando. Meu Deus. Porque Caxias e Irajá é longe, entendeu? Então, assim, que a gente morava no Irajá. Isso tudo para não ter confusão em casa. Mas adiantou o quê? Ter confusão. De casa, sabe? Então, eu cresci vendo isso tudo. Ele, como pai, assim, para mim, me criou, era meu pai. Eu fiquei sabendo pela boca dos outros que ele era meu pai. Porque os bolo tem sempre aqueles vizinhos que é foqueira, que a criança escuta e fala, fulano é teu pai não, entendeu? Para você, ele era seu pai. Para mim, ele era meu pai. E aí, minha mãe me contou, sentou comigo, conversou. Você tinha quantos anos? Na época, eu tinha uns dez anos. Quando ela contou. E como foi para você? Assim, eu não tenho nem muito essa lembrança como foi, mas eu lembro que ela perguntou assim, você quer conhecer teu pai? Se você quiser, eu levo. Mas, tipo, ele não pode saber. É, tipo, escondido. Aham. E aí, eu falei, quero, entendeu? E eu fui com esse meu pai, mas, assim, não tive aquele amor. Ele já, nesse momento, ele já reconheceu você como filha? Aham. Aí sim, né? Depois de todo esse tempo, sim. Uhum. Uhum. Aí, ele mandava até as coisas para mim, para mim, sabe? Enfim. Mas, aí, era tudo muito escondido, né? Mandava, às vezes, coisas de colégio, mandava doces, coisas de criança. Mas, mesmo, escondia para o meu padrasto não ver. Mas, ele, eu falava que, na época, ele foi meu pai. Por todos os perrengues, por tudo que passamos, entendeu? Ele foi meu pai. Então, para eu ver isso tudo, sabe? Tudo que minha mãe passava, eu falei assim, não. Eu vou sair de casa, entendeu? Porque, depois, também, com o outro marido que ela arrumou, que é o pai dos meus irmãos, eu não aguentava, sabe? Ver minha mãe, sabe, se metendo naquilo. Até porque, eu entendo, eu brigava com ela e falava, mas a gente é mulher, assim, a gente entende, eu falo, eu entendo numa parte, porque, quando a gente gosta, é difícil, né? É muito fácil, a gente fala assim, não fala, é, larga, né? Mas, só quem está ali, vivendo. Eu falava, mãe, vamos na delegacia, vamos, não sei o quê, porque eu escutava as pessoas falando. Mas, ela não ia, ela tinha medo. Sim, ela estava presa naquele relacionamento abusivo. Então, assim, ela não ia, sabe? Ela ficava ali, enfim, e foi vivendo assim. Então, eu falei, ah, estou saindo de casa, ela não acreditou. Com 14. Com 14. E eu falei, estou indo, né? E fui. Porque, na época, eu até falei para ela que ia morar com meu pai, mas não fui morar com meu pai, porque ela não falava com ele. E aí, eu fui morar até com um menino que, né? Porque a gente, eu já namorava já, quando eu morava com ela, a gente tinha aquele namorado, gente, eu que saia de casa com 13 para 14, namorava, mas aquela coisinha. E aí, eu fui morar com ele. Na época, a família dele me apoiou. E eu fui morar, mas também fiquei pouco tempo ali, depois não aguentei mais e fui viver minha vida, entendeu? Trabalhar, enfim. Mas, sempre, saí de casa, sempre ajudei minha mãe. Enfim, hoje minha mãe trabalha, faz coisinha dela dentro de casa, mas eu sempre ajudei.